Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Guiana aqui pelo canal do Karatê Shutokan Tradicional Terra Amazonas. Vai rolar um vídeo aqui agora para mostrar um pouquinho mais da técnica do nosso Karatê, ok? Nós usamos junto no Karatê aquilo de contrair e expandir. A gente usa muito isso no Karatê, eu vou estar usando isso nessa técnica. Eu vou estar trazendo, vou estar na base de emocionalidade, sendo que eu vou encolher, vem trazer e contrair, o abdômen está sempre contraído. Vem joguinho para cá, é como se fosse uma mola, encolhi, encolhi tudo, como se fosse uma mola. Daqui eu vou expandir e quando eu expandir eu vou, que essa perna vai me impulsionar, eu vou dar um passo com essa para frente, vou impulsionar com essa e vou executar o balde. No final, contrair tudo, pode começar a sentir o impacto da pancada. Por isso que no Karatê a gente trabalha essas técnicas para chegar ao ponto de acabar o combate com uma pancada só, tem que ser muito forte. Então está aqui, bateu, chegou no final, contraiu, ok? Essa perna impulsiona, trago para cá como se fosse uma mola e depois salto. E a mola vai dar uma lambada. Observe o detalhe de que meu pé na frente, ele chega junto com a mão. E quando encolhe, encolhe junto de novo. Então, todo o mecanismo que a gente trabalha no Karatê, ele chega junto no final e recolhe junto de novo. Sempre anda junto. O meu quadril, ele vai fazer um giro de vibração. Ele vai fazer isso. Esse giro vai ser junto com a mão e com o pé também. Se vai para frente, ele vai para frente, mas contraído, ok? Mas continue compartilhando os vídeos, dando joinha aí e nos ajudando nesse trabalho, ok? Obrigado a todos. Curtam o vídeo, assistam aí. Poxa! Curtam o vídeo, assistam aí.